E aí, nós temos o quê? Tall and short. E olha que legal essa dica aqui. Quando nós vamos usar os adjetivos de alto e baixo, alto pra pessoas, nós falamos tall, ok? Então, as pessoas não são high, as pessoas são tall. T-A-L-L, tall. Agora, quando eu falo sobre objetos, prédios, casas, construções, aí você fala montanhas, montanhas, aí é high. Não tá aqui agora, mas é H-I-G-H. High. Alright? Então, por exemplo, eu. I am a tall person. She is. I am a tall person. Eu sou uma pessoa alta, eu sou alta. I am 1.72 meters tall. 72? 1.72 meters tall. Aí, como é que eu faço essa pergunta? Qual é a sua altura? Vamos aproveitar já esse vocabulário aqui. Qual é a sua altura? How tall are you? How tall are you? Tá vendo que a gente usa o verbo to be? Então, qual é a sua altura? How tall are you? Agora, vocês vão aumentar. How tall are you? How tall are you? How tall are you? I am 1 meter and 73 centimeters. 73? 73? Então, both of us, ambos, we are, ó, nós somos, we are tall. E qual que é o opposite? Qual que é o oposto de tall? Short. Short. Ok? Então, qual que é o oposto de tall? É pra pessoas. Aham. Quando que eu uso high? Pra coisas, objetos, construções e montanhas no geral. Agora, se objetos e pessoas, tudo for curto ou pequeno, é short. 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 Para ambos, tanto pessoas quanto objetos? It's a short book. Ok? Fulaninho tem 1 metro e meio. It's a short person. Também eles dizem, é short. Ok? Fulaninho is short. Alright? No problem? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!